Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Bem, todo mundo que estiver hoje a fim de eu entender o que significa o programa chamado Acima de Tudo Amor, todas as pessoas que acompanham esse programa, hoje eu garanto pra vocês que vocês vão ter a oportunidade de ver uma história de muito amor, de muita intimidade e muito familiarizada com o Hospital do Amor, porque a pessoa que está aqui pra fazer o programa conosco hoje está aqui pra fazer o exemplo que ele sempre deu há mais de 25 anos atrás, que começou simplesmente não só com ele, mas com João Paulo e Daniel, e está aqui o nosso querido irmão, esse irmão do Hospital do Amor, esse irmão pessoalmente que eu considero ele meu irmão, essa pessoa maravilhosa que representa uma história de mais de 25 anos aqui no Hospital do Amor, e que ele hoje está realizando o maior evento e a maior arrecadação que o Hospital do Amor fez num jantar, um jantar beneficente, que é o carro-chefe de arrecadação do Hospital do Amor, e a escolha desse ano foi unânime. Eu acho que nem existia um projeto que nós vamos falar dele aqui, mas foi incrível o tanto que todos aqui em Barretos, todos no Hospital do Amor, estavam com saudade dele. Eu nunca vi vender as mesas com tanta rapidez e nunca vi uma empolgação como há mais de 10 anos atrás, que no começo da carreira deles talvez possa ser como foi hoje. Então, Daniel, estou falando aqui para o público do nosso programa, da Rede Vida, da Assembleia do Tudo do Amor, que hoje tem certeza de sua luta, que nós vamos mostrar uma casa, o nosso centro de eventos lotado, e que foi uma coisa impressionante a nossa carência, que estavam para ver você nessa fase linda que você está na sua carreira, que sempre foi muito bonita a sua carreira, mas com esse projeto dos 40 anos, que nós vamos falar também aqui, é tanta história que nós temos para comentar, nós precisamos pelo menos contar para o nosso público, que esse carinho seu vem de mais de 25 anos por esse projeto, e simplesmente fazendo isso que ele está realizando hoje, que nós vamos mostrar no programa. Então, o Hospital do Amor está assim, mais uma vez, dizendo que está apaixonado por você, pelo carinho, pelo amor que você transmite para nós, de todas as formas que você nos ajuda. Então, queria que você contasse o que vai ser o show hoje, como é que está sendo essa fase sua de comemorar 40 anos, porque o Hospital do Amor está deslumbrado com esse show de hoje. Bom, é um prazer poder estar aqui, Henrique, poder te rever, poder estar com você, você que na verdade é um exemplo para todos nós, a gente que convive com pessoas que fazem par do nosso métier, que fazem par da nossa família, a gente está sempre comentando e tendo você como um exemplo, como um professor para todos nós, pela forma que você conduz essa história há tantos anos, e me permite fazer parte dela, desde a época com o saudoso João Paulo. Estou muito feliz de poder estar aqui, é sempre um presente poder participar, poder tentar somar forças da nossa forma, da nossa maneira. A música me deu essa oportunidade de poder participar da vida de pessoas, e de um projeto igual a esse, que tem tanta gente envolvida que precisa desses tratamentos, a gente que conhece um pouco dessa história, sabe o que ela significa. Isso que a gente faz não é nada, porque a gente faz o que a gente ama, como eu faço, o que eu amo, e através da minha história poder somar a tudo isso. Eu me sinto muito honrado, e nem sei se sou merecedor, de ver o nosso nome no pavilhão João Paulo Daniel, isso realmente não tem preço, enfim. Já fazem mais de 20 anos que existe esse pavilhão João Paulo Daniel, mas o impressionante disso é que existe uma familiaridade muito grande. na, eu acho que o Daniel, talvez de todos os artistas no país, talvez seja aquele que tem a expressão do conceito de família. Ele é uma, ele, quando ele se doa, quando ele faz alguma coisa para ajudar, isso é, não só aqui, em qualquer lugar, todo mundo sabe que ele faz de coração. A forma de fazer de coração é muito diferente, é uma forma que a pessoa acha que está fazendo pouco. vocês viram agora, ele falando, que nem, acha que nem merece tudo isso. É esse sentimento dele, de humildade, que faz essa pessoa que ele é, que ele representa um conceito de família. E o Hospital do Amor é um conceito de amor, é de família. Então, tudo isso nos uniu de forma extraordinária. e eu não tenho a dúvida que eu, se eu pudesse, eu queria contar o tanto que eu sei também do outro lado da vida pessoal dele, o tanto que ele representa a família, o tanto que ele é humilde, uma pessoa diferenciada, uma pessoa abençoada por Deus para ter o que nós temos. e o show, Daniel, nós estamos falando que Barretos, hoje vai apresentar no programa, nós arrecadamos assim, tinha capacidade, nunca teve capacidade de arrecadar um milhão no show, porque a casa não tem um tamanho tão grande, e por mesa, se sabe que não dá o mesmo público tamanho que é de pé, e nós vendemos assim, eu acho que em 15 dias, esgotou as mesas. Foi para 40 anos de carreira, isso deve deixar você ser um dos artistas mais seguros dos seus talentos, né? Porque se eu fosse artista, eu queria ter esse timbre seu, essa voz maravilhosa que você tem, e aí você vê a facilidade, quer dizer, como é que você enxerga isso com 40 anos de carreira, ter tanto público e tanta paixão para ver o Daniel? Bom, você conhece um pouco o mercado, você sabe como é que é difícil, né? Você driblar determinadas coisas, você manter a sua essência, a sua identidade, né? Diante de um cenário recheado com tantos talentos, com tantos potenciais, e as tendências que a gente atravessa no decorrer dos anos, você, de repente, acaba se perdendo no meio do caminho. E eu tive a honra de chegar até aqui, ou seja, o que me trouxe até aqui, eu acho que é um pouco daquilo que você acabou de falar, que é realmente essa coisa, família, essa coisa de trazer a nossa verdade, pé no chão, consciência das coisas, de que nós estamos fazendo o nosso papel, a nossa parte, e não somos mais que ninguém, não é? Eu acho que tudo isso nos ajudou, nos permitiu chegar até aqui, e o homem lá de cima, eu não tenho dúvidas que ele nos concedeu uma missão muito bonita, né? De poder, através da música, de alguma forma, transformar a vida de alguém. Expressar essa dimensão de amor que você expressa na sua música. Esse é o Daniel, por isso que nós temos, assim, esse orgulho imenso de estar fazendo um show depois de 40 anos, e ele batendo um recorde de bilheteria aqui no nosso evento. E isso tudo, sem dúvida nenhuma, o Daniel não significa nada. Esse orgulho de saber que, porque você é muito humilde, não tem salto alto, mas a gente quer dizer para todos que conhecem como que o Hospital do Amor sobrevive, é com um dia como hoje, é um exemplo como hoje que nós temos. Amanhã nós já temos um leilão, vamos faturar um milhão e meio, quase dois milhões de leilão de gado. Então, todo dia tem um evento para que a gente possa pagar um déficit que falta 40 milhões por mês. Então, ainda não tivemos ainda uma luz de onde que vem um juízo na cabeça dos nossos políticos para pagar o quanto, pelo menos, custe uma parte, pelo menos 80% do serviço, que pobre nesse país morre sem tratar, morre nas filas. Então, é muito difícil o que nós estamos falando aqui para as pessoas entenderem. Nós falamos de tudo que tem, mas as pessoas precisam conhecer o pavilhão do João Paulo Daniel para entender que essa obra é uma obra de mais de 22 anos, 23 anos atrás. Vocês vão ver a beleza dela, vai ver a importância do que significa esse projeto que o João Paulo Daniel iniciou, construiu e o Daniel ajuda a manter esses 20 e tantos anos de carreira, de ajuda pelo Hospital do Amor. Fica aí que vocês vão gostar de ver esse projeto maravilhoso. O pavilhão João Paulo Daniel é onde está localizado o Departamento de Patologia, também conhecido como Laboratório de Anatomia Patológica. Aqui, nós somos responsáveis por várias etapas do diagnóstico do paciente. Nós estamos atuando desde a etapa de prevenção, seja por exame de Papa Nicolau, a etapa de diagnóstico, onde o paciente tem alguma suspeita de lesão e a gente recebe as amostras desse paciente, seja por biópsia ou por um material cirúrgico, e também no tratamento, que é onde a gente, através de exames complementares, a gente consegue identificar o tipo de tumor que esse paciente tem, seja por métodos imunostopímicos ou outros. O departamento atua em todas as etapas de tratamento do paciente, seja na prevenção, diagnóstico e tratamento. A gente realiza, em média, 20 mil exames de Papa Nicolau por ano e aproximadamente 5 mil exames de estopatológico, que a gente consegue dividir entre biópsias e peças cirúrgicas. O nosso laboratório localizado aqui em Barretos também é responsável por atendimento de várias unidades de prevenção de todo o Brasil, então a gente recebe amostras de Papa Nicolau de São Colido nas unidades externas, e a gente também é laboratório da unidade de Jales, onde a gente tem uma unidade cirúrgica, que a gente recebe material aqui em Barretos, para também dar andamento e processamento dessa amostra. O departamento de patologia é um setor que hoje conta com aproximadamente 85 colaboradores direto, a gente tem uma vasta equipe dividida entre administrativos e profissionais da saúde, como biólogos, biomédicos e farmacêuticos, que são os profissionais responsáveis diariamente pela execução dos exames. Além disso, a gente tem um profissional que é o responsável pela análise desse material e responsável pelo diagnóstico em si, que é o médico patologista. Hoje a gente tem no nosso quadro 14 médicos patologistas, aqui em Barretos, mais duas médicas patologistas na nossa unidade de Jales, além da gente contar com um programa de residência médica em patologia, com cinco vagas anuais. Então a gente, além de ser um laboratório que dá diagnóstico, de forma rotineira, como forma de trabalho, a gente é um hospital escola também, onde a gente atua na formação, não só de profissionais de saúde, mas também de profissionais médicos patologistas, que vão estar disponíveis no mercado, também para atuar nessa linha de diagnóstico e identificação de tumores no futuro. Então hoje a gente conta com 15 residentes, atuando durante os três anos de residência médica, que é o programa recomendado pelo Ministério da Educação, e Sociedade Brasileira de Patologia. Aqui nesse pavilhão funciona o Laboratório de Diagnóstico Molecular e o Laboratório Citogenético. O que a gente faz aqui? Diferente de um laboratório de análises clínicas convencional, que a maioria das pessoas conhece, nós fazemos testes genéticos. A gente busca por alterações no DNA do paciente. A gente extrai o DNA do tecido tumoral e vai olhar ali naquele tumor se aquele paciente tem alterações que ajudam os médicos a fechar o diagnóstico daquele caso, a tratar de forma mais precisa o paciente e acompanhar como vai ser a evolução dessa doença. Esse paciente, ele vai evoluir bem? Ele tem chance de ter metástase? Então, a gente ajuda o médico a fechar toda uma história clínica em benefício do paciente. A gente diferencia em dois tipos de tumores. Aqueles tumores que a gente chama de tumores que têm um caráter hereditário, que é acompanhado toda uma história familiar, e que quando o médico detecta esse tipo de suspeita, tem esse tipo de suspeita, que ele encaminha o paciente para um setor específico do hospital, que é o setor de oncogenética. Então, aí a gente vai olhar, de acordo com aquele histórico familiar, para regiões no DNA específicas que poderiam estar dando uma predisposição ao câncer. E, inclusive, os familiares também são acompanhados na instituição para prevenir a possibilidade desses familiares virem a ter, por exemplo, o câncer que a mãe teve. Só que essa é uma parcela de 5% a 10% dos tumores, dos cânceres, e a gente tem aqueles cânceres que a gente chama de cânceres esporádicos, que são aqueles que existem vários fatores hoje que estão envolvidos no desenvolvimento desses tumores. E aí é onde a gente entra com a medicina de precisão, onde hoje a gente tem drogas específicas para determinadas mutações, alterações no genoma, que a gente busca com o intuito, então, de auxiliar o médico. Ah, será que aquela droga que está disponível vai funcionar ou não? Eu posso usar determinada terapia? Então, na medicina de precisão, a gente vem com um olhar diferenciado para o paciente, de acordo com o tumor, para fazer um tratamento mais específico. Por acima de tudo o amor Você já sabe que o Hospital do Amor não existiria sem as doações da sociedade civil, mas não sei se vocês já sabem que é possível fazer isso sem gastar nada. Por isso, hoje eu convido vocês a conhecerem nossa campanha, Declaração de Amor. Pois as pessoas que declaram imposto de renda na modalidade completa podem destinar parte do imposto de renda para o Hospital do Amor. Para facilitar essa jornada, nós criamos um site com todo o passo a passo de como fazer essa doação, que seria uma das maiores declarações de amor pelo Hospital do Amor. Nos ajude, precisamos do seu imposto de renda. Legenda Adriana Zanotto